Vamos ser bem sinceros com uma coisa, quando você começa a assistir um vídeo Quanto mais livro tiver nesse vídeo, melhor E é com esse pensamento em mente que venho com este vídeo de hoje Hello galerinha, eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro Pois bem que esse vídeo vai ser especial por dois motivos Ou é que eu vou falar de vários, vários livros nesse vídeo Porque eu vou ver quantos livros eu consigo falar, apresentar uma resenha Que não vai ser uma resenha né, é mais uma breve sinopse No tempo de dois minutos cronometrados E segundo, tem um sorteio acontecendo nesse canal Oh my god Gente, sorteio no De Livro em Livro, olha que raridade Mas sim, estou aqui com um sorteio especial para todos vocês Venho aqui primeiramente agradecer os maravilhosos da Dark Side Books Por poderem proporcionar esse sorteio para vocês aqui também Não sei se vocês sabem, mas esse mês de junho agora A autora Caitlin Dory, ela veio para o Brasil Foi para São Paulo e veio aqui para o Rio E teve uma tarde de autógrafo, de bate-papo e tudo mais Infelizmente com meu coração na mão eu não pude comparecer Na real, eu ia para a tarde de autógrafo aqui no Rio Na verdade noite né, foi a noite Só que eu me arrumei, saí de casa e peguei o maior trânsito da história Dos trânsitos que já aconteceram em Niterói Então eu não consegui, o horário lá era tipo 7h30 Era 7h e eu ainda estava na Praia de São Francisco, sabe Então era impossível chegar em Botafogo a tempo do evento Eu fiquei arrasada Porque eu não pude Eu ia sortear essa cópia para vocês autografada Eu ia conhecer a Caitlin e nada deu certo Foi um dos piores dias da minha vida ever, deu tudo errado Mas ok, estamos aqui firmes e fortes E estamos aqui sorteando o livro Confissões do Crematório da Caitlin Dory Se vocês não sabem, esse livro aqui, ele conta a história da Caitlin A Caitlin trabalhou durante muito tempo num crematório E aqui ela vai falando um pouco sobre morte Sobre o processo da morte, dos funerais, dos rituais A forma como as pessoas encaram a morte A forma como ela aprendeu a encarar morte Vocês podem pensar que é um tema um pouco pesado Exatamente por existir um tabu aí em cima de falar sobre morte Mas ela faz isso com tanta naturalidade E tanto bom humor Que eu me peguei gargalhando Durante vários momentos desse livro E eu pensava Tem alguma coisa muito errada comigo Por que eu estou rindo tanto disso? Sorte que eu li um Buddy Read com a Maria Foi até quando eu conheci a Maria do Xícara Quente A gente se conheceu por causa desse livro E ela me contou que ela estava gargalhando também E eu me senti um pouco melhor comigo mesma Eu aconselho muito a leitura desse livro Porque ele joga todas as cartas na mesa, sabe? E fala um pouco da importância da gente falar sobre morte Porque é uma coisa que vai acontecer com todos nós Então por que não se preparar pra isso? Por que não falar apertamente sobre isso? Não é porque você está falando de morte que a morte vai vir falar Opa, está falando de mim? Vem comigo Então esse vai ser o livro sorteado E pra vocês participarem desse sorteio E concorrerem a oportunidade de ganhar essa maravilhosidade Que está... Olha gente, olha essa edição, né? O que falar da Dark Side Books Vocês só precisam seguir dois passos Serem inscritos no De Livro em Livro Lembrando que as suas subscrições Tem que estar públicas Pra eu poder conferir E estar seguindo tanto o De Livro em Livro Quanto a Dark Side Books Lá no Instagram Lembrando que o perfil de vocês no Instagram Também tem que estar público O resultado do sorteio vai sair no dia 14 de Julho Num domingo Porque aí vai estar todo mundo em casa, né? Pra poder ver se ganhou ou não E vai ser lá pelo Instagram Venham concorrer a essa maravilhosidade Chame os amigos Marquem os amigos Então bora pro vídeo E aí? Será que eu vou conseguir despertar a curiosidade de vocês Pra ler esses livros? Todos que eu vou falar num tempo de dois minutos? Eu separei uma pilha de livros aqui Que eu li Mas eu só fui pegando, catando eles Tipo, li, 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 li E eu acho que eu consigo falar de todos eles em dois minutos Eu acho que, na real Vai sobrar tempo Eu tô sendo bem otimista Então vocês estão preparados? Porque eu na verdade não tô E eu aposto que assim que eu apertar O botão do cronômetro Eu vou começar a gaguejar E vou esquecer tudo que eu ia falar Mas a gente tá aí pra isso Então vamos lá Isso vai dar ruim 3, 2, 1 Começou o desespero Ai meu Deus, ok O Runway Park da Rainbow Rowell Aqui a gente tem esses dois adolescentes Ela tem muitos problemas de autoestima E vários problemas em casa E ele também tem alguns Eles se conhecem e começam a se apaixonar E a história é muito linda Rafael Montes com suicidas Aqui são vários adolescentes que se juntam Pra brincar de uma brincadeira super saudável Chamada Roleta Russa E aí o que que acontece? Depois encontra um banho de sangue E aí tem uma investigação É... É... Criminal Pra saber o que resto aconteceu Porque todos eles se mataram Fan Girl da Rainbow Rowell Aqui a gente tem essa menina Que sofre de ansiedade Ela tem uma irmã gêmea Tiveram algumas tragédias na família Elas perderam a mãe E agora essa menina está indo pra faculdade E ela escreve fanfics Então ela é muito famosa online Mas ela tem vários problemas De conhecer as pessoas E conversar com as pessoas E aí ela conhece esse cara Que é muito fofo E é muito legal O livro leiam Aqui é o Beijo Tensueiro Da Erin Beattie Aqui a gente tem essa menina Que ela é casanteira Que ela se torna casanteira Quando na verdade Ela não queria casar Ela queria ter a vida dela independente Mas na época as tradições E todas as coisas E aí ela acaba virando uma casanteira E conhece um cara Que é um soldado E acaba meio que se enfiando Numa coisa muito louca Política aí É muito legal também ler Aqui a gente tem Os números do amor Uma menina que ela sofre De... Ela tá dentro do espectro Autista E aí ela gosta muito de números As mães dela A mãe dela quer que ela case E ela não consegue ter um relacionamento com ninguém Por vários problemas E é muito lindo também A representatividade Tá incrível Aqui a gente tem o ceifador Do Neil Shusterman Aqui é o mundo Onde as pessoas não morrem mais E tem uma inteligência artificial Que governa tudo E o grupo de ceifadores Que a função deles É matar as pessoas Já que o crescimento populacional Tá muito grande Porque ninguém morre É incrível Aqui a gente tem o acordo E aí eles entram num acordo São o livro universitário E o adult E aí nesse acordo Ela ajuda ele a estudar Porque ele não tá conseguindo nota Pra passar Só que ela não quer se envolver com ele Mas aí bom Dica bom, bom Então eles acabam se envolvendo Todo mundo já sabia disso Aqui a gente tem o princípio E com o El Aqui é o livro de fadas E aí essas duas meninas Tem uma irmã que é fada E elas duas não são Mas aí uma fada mata a família dela Elas são levadas pra ser criadas No mundo das fadas E é tenso, acabou Deu pra vocês entenderem Alguma coisa que eu falei? Talvez eu vou ter que legendar Olha o meu desapontamento Eu só consegui falar disso Descobri que meu limite é oito livros Em dois minutos Só oito E se por acaso vocês entenderam Se vocês ficaram interessados em alguma coisa Se inscrevam no canal Se vocês forem novos por aqui Não esqueçam do like de vocês Se algum livro interessou a vocês Por favor Comprem pelo link do canal aqui Que fica sempre embaixo Lá pela Amazon Que vocês ajudam muito É só efetuar a compra pela mesma aba E não abrir aba nenhuma Que vocês ajudam muito Eu vejo vocês bem em breve E até a próxima Tchau 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 Tchau